Eu e você, tivéssemos direito ao reino de glória. E sermos chamados, aleluia, filhos de Deus. Amém. Eu convido os irmãos para abrirem as nossas bíblias do livro de primeira vez, capítulo 18, capítulo 18, versículo 30 ao 39. Quero agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de estar nesta casa de oração.